Mudou a monetização do YouTube. É, é isso aí. Agora o YouTube atualizou e você terá dois novos requisitos que você precisa ter para conseguir monetizar. Nesse vídeo eu vou te falar quais são esses dois novos requisitos que você precisa para monetizar. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Oliveira. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E você que é novo aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aí, porque toda semana tem vídeos novos aqui no canal. Como todos sabemos, para monetizar, precisamos primeiro ter 1.000 inscritos e as 4.000 horas assistidas, para poder fazer parte da parceria com o YouTube. Mas agora chegaram dois novos requisitos. O primeiro deles é avisos de diretrizes de comunidade ativo. Você não terá qualificação se tiver um aviso ativo. Você clicando neste izinho, ele dá a seguinte informação. Avisos de diretrizes de comunidade. Os avisos de diretrizes da comunidade são enviados quando encontrado violações na nossa política de conteúdo. Caso você esteja usando músicas que dão direitos autorais e você receber um aviso de direitos autorais, ele vai estar contando aqui como um aviso. Ou, se caso você tomar algum strike da plataforma por estar usando vídeo de outras pessoas, ou imagem de outras pessoas que você não estiver autorizado e a pessoa reivindicar o direito, no primeiro strike, você recebe um aviso. No segundo strike, você fica uma semana sem poder postar vídeos na plataforma. No terceiro strike, o seu canal é removido. E aí não tem mais o que você fazer. Então você tem que tomar muito cuidado para não estar tomando esses strikes. Você tem que procurar sempre estar gravando vídeos conforme as diretrizes da plataforma. O que pode afetar a sua qualificação? Apenas avisos das diretrizes da comunidade ativos proíbem a sua inscrição. Alertas, avisos expirados de direitos autorais não impactam a sua qualificação. O que significa isso? Se por um acaso você receber algum aviso de direitos autorais, aquele aviso ele vai ficar no seu canal por 90 dias. Durante esse período de 90 dias que ele vai estar ativo no seu canal, se você cumprir todos os requisitos para estar monetizando o seu canal, por mais que você peça a monetização e esteja com todos os requisitos em dias, por conta desse aviso você não vai conseguir monetizar, até que esse aviso expire. Após esse aviso ter expirado no seu canal, você pode estar entrando com o seu requerimento de monetização. E isso não vai te afetar em nada. E a próxima informação é, o que acontecerá se você tiver um aviso ativo? Você precisa esperar o aviso das diretrizes da comunidade expirar ou ser removido. Depois será possível se inscrever no programa de parceria do YouTube. É o que eu acabei de explicar. Se você, por um acaso, tomar algum aviso de diretriz, você terá que esperar 90 dias para estar entrando com o seu pedido de monetização. Ou esperar que o YouTube remova esse aviso do seu canal. E o que isso implica no seu canal? Bom, se você cumprir todos os requisitos, quando você for entrar com o seu pedido para monetizar, o YouTube vai estar analisando o seu canal. Se ele está nos conformes com a diretriz para você estar fazendo parte da parceria do YouTube, para você estar recebendo o AdSense. Se você não tiver nenhum aviso ativo, estiver tudo conforme as regras, você já sabe que o seu canal já está um bom caminho andado para a monetização. E com isso você pode estar recebendo a sua resposta de monetização até mais rápida. Mas beleza, qual é o outro requisito que o YouTube criou para a monetização? O outro requisito que o YouTube criou para a monetização... E aí galera, está gostando do vídeo? Se inscreve no canal e deixa aquele like maroto para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E comenta aqui embaixo o que você está achando, porque a sua opinião é muito importante para mim. É a verificação em duas etapas. Como vocês podem ver, este canal aqui é um outro canal meu. Eu faço postagem de shorts nele. E como é um canal recente, eu ainda não ativei a minha verificação de duas etapas. Então ele ainda está pedindo para mim cumprir com esse requisito. Para você ativar, você simplesmente vai estar clicando aqui em ativar a verificação de duas etapas. Aí ele vai estar perguntando para você qual é a forma que você quer ativar a verificação de duas etapas. Você pode estar confirmando pelo SMS, por e-mail, pelo aplicativo do YouTube. E para que serve essa verificação de duas etapas? Essa verificação de duas etapas nada mais é que para a segurança. Para a sua segurança e segurança do seu canal. Para evitar que alguém roube o seu canal. Para evitar que alguém hackeie o seu canal. Por exemplo, para você entrar no seu canal do YouTube, você precisa digitar o seu e-mail e a sua senha, correto? Com a verificação de duas etapas, você vai estar digitando o seu e-mail, a sua senha. E ele vai estar mandando um código de verificação para onde você pediu. Se foi para o seu e-mail, ele vai estar mandando um código de verificação para o seu e-mail. Para você estar pegando esse código e estar liberando o acesso. Ou se for no seu celular via SMS, ele vai estar mandando um código via SMS, a mesma coisa. Para você estar confirmando que foi você que acessou a sua conta. Isso nada mais é que pensando na sua própria segurança. Então, esses dois requisitos novos que apareceram para a monetização, nada mais é que para ajudar o criador de conteúdo e até o próprio YouTube. Porque se você não tiver nenhum aviso de diretriz da comunidade ativa, você já está meio caminho andado. E se você já te fez a verificação de duas etapas, ela te dá uma segurança maior com o seu canal. E se você já estiver nos conformes de todos os requisitos que foram pedidos, já facilita e muito o trabalho deles para estar analisando o seu canal. Com isso, a sua resposta, se o seu canal foi aceito ou não na parceria do YouTube, vai vir mais rápido também. Bom pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero ter ajudado você com esse vídeo. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou me chama lá no Insta. Muito obrigado você que assistiu até aqui. E falou, valeu, é nóis. Tchau, tchau.